Está chegando mais um vídeo aí semanal para você, diretamente aqui do Pomar na Lange. E o vídeo de hoje é muito interessante. Eu praticamente não conhecia, eu desconheço, né? De um pezinho de milho produzir quatro espigas de milho ao mesmo tempo e no mesmo caulezinho. Você nunca viu? Certeza? Então deixa eu compartilhar com você agora. Vê só. Bom, para mim isso aqui com certeza é uma anarmolia, foi ótimo aqui. Anormalia. Deixa eu ir para um ângulo melhor. Vê que estranho, muito estranho. Isso aqui é uma espiga de milho, aqui é uma segunda, aqui uma terceira, uma quarta. Tudo isso em um único ponto aqui. Eu fiquei até pensando em mandar para o Globo Rural, para eles poderem explicar o que é isso. Porque sinceramente eu não conheço, eu não pesquisei ainda. Eu deixei desenvolver para filmar para primeiramente você assistir e depois aí terceiros compartilhar esse vídeo. É, mas não é estranho? Além dessas quatro aqui, tem uma outra quinta, que é essa daqui. Esse aqui é uma outra parte. Mas vê só o tamanho do pé. Pequeno. Bem pequenininho. Embora as espigas sejam pequenas, hein? Esse milho aqui ele é muito estranho, muito diferente. Deixa eu puxar aqui, ó. Tem pouca folhagem aqui nele. Ó. E ele é bicudo. É totalmente diferente. Eu acredito que ele seja um transgênico. Ou seja, uma... Uma coisa aí... Não vou dizer que feita, né? Mas tem um dedinho do homem aqui no meio. Esse milho aqui eu comprei ele numa casa de ração comum. Ou seja, provavelmente foi de um milho transgênico, né? Que se desenvolveu... Quer dizer, foram desenvolvidos em laboratório. E junto com a safra e colheta, colocaram também na ração animal. Eu comprei com a finalidade só de plantar mesmo e colher os milhos. Mas esse aqui eu nunca tinha visto. Se você já viu algo parecido com isso aqui, deixa seu comentário aí no vídeo. E compartilha esse vídeo aí pra alguma pessoa que você conhece ou algum técnico na área. Que é pra que ele possa dar uma explicação melhor. Tanto pra você e, quem sabe, aqui pra o canal também. Tá certo? Esse vídeo aqui eu vou deixar que você seja o contribuinte. Se você quiser também passar pra alguma... Alguma autoridade, assim... Pessoas que têm conhecimento de milho, possa estar explicando. Pensei em levar aí pra o Globo Rural. Pra ele dar uma resposta sobre isso. Tá bom? Ele foi plantado aqui, ó, num vasozinho pequeno, né? Num balde de 20 litros. Mas que deram esse resultado aí um pouco estranho, né? Pra mim. Tá bom? Obrigado por assistir até aqui. Compartilha esse vídeo, né? Daí deixa o seu joinha, como vocês sempre vêm fazendo. Agradeço pelo comentário que vocês sempre vêm colocando aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. Tá bom? Obrigado. Até mais.